Nada mais interessante do que easter eggs dentro de jogos, aqueles segredos e referências que os criadores de games colocam por diversão, para serem notados apenas pelos jogadores mais atentos. E os desenvolvedores do game Doors possuem muito senso de humor, porque a quantidade de piadas secretas e easter eggs engraçados que existem nesse game é bem grande. De conquistas hilárias a até um nível alternativo, criado exclusivamente para trollar um youtuber em particular, hoje neste vídeo falarei de segredos engraçados do jogo de Roblox Doors. E se eu dissesse que existe alguém neste exato momento atrás de você? Sério, olhe para trás. Tem alguém te observando enquanto assiste este vídeo? É claro, esta afirmação minha não te assustou nem um pouco, certo? Principalmente os inscritos que estão assistindo isto, encostados em uma parede ou deitados em um sofá ou cama. O mundo real é bem previsível. Não tem como haver alguém atrás de você só porque uma pessoa disse em um vídeo de Youtube. Só que dentro de um game, tudo pode acontecer. Então quando você está jogando um jogo e vê a frase, olhe para trás, sem dúvida ficará assustado, porque pode realmente haver uma entidade atrás do protagonista que você está controlando. E os desenvolvedores de Doors adicionaram esta frase ao game para assustar jogadores que tentarem mexer demais nas coisas. Para ativá-la, você deve apertar F9. Daí o jogo vai mostrar a frase escrita em um canto da tela. Olhe atrás de você. Isso vai acontecer no instante em que você entra em um lobby ou começa uma partida. Não se preocupe. Não vai haver nada de anormal atrás do seu personagem. Os desenvolvedores criaram este easter egg só para zoar você. Mas não tanto quanto um evento especial em que os desenvolvedores resolveram trollar um Youtuber em particular durante uma live. O Youtuber em especial foi CrickCraft. E tudo aconteceu em uma live em que ele estava jogando o Game Doors. E do nada o jogo começou a agir de um jeito estranho. A princípio parecia vários bugs aleatórios. Mas com o tempo ficou bem claro que os desenvolvedores estavam editando a partida dele em tempo real para fazer vários eventos bizarros acontecerem só pela zoeira. Por exemplo, Screech é um monstro que geralmente só aparece ocasionalmente no escuro para assustar o jogador e atacá-lo se ele não encará-lo diretamente com sua câmera ao ouvir o som. Na partida de CrickCraft, Screech aparecia sem parar, às vezes várias vezes seguidas e em lugares iluminados. Chegando a ter uma frequência de aparições ridícula. Não apenas isso, mas bem cedo no game houve o aparecimento da entidade Ambush. Porém, não foi apenas um NPC, mas três Ambushs que surgiram ao mesmo tempo levando o jogador ao Game Over. E ainda por cima, a tela de fim de jogo que apareceu para CrickCraft possuía uma mensagem especial que dizia O que raios aconteceu? Desculpa por esta, Crick. Deixando ainda mais evidente que tudo isso era uma piada dos desenvolvedores. A figura é uma entidade que você pode encontrar nos níveis Biblioteca do Game. Ele é cheio de mistérios, porém ele tem um segredo que provavelmente você desconhecia. Dentro do modelo 3D deste personagem, no interior de sua cabeça, existe um artefato que armazena sons. É como se fosse um objeto feito para tocar barulho, apesar que ele nunca é executado durante o game normal. Este objeto possui um arquivo chamado Awesome, que basicamente é um som de um homem dizendo Ah meu Deus em inglês. Eu sei que neste canal tenho bastante fãs de Undertale, então vocês provavelmente vão gostar destas referências ao lendário game de Top Fox. A conquista, a vista de todos, é adquirida quando um jogador consegue se esconder de uma entidade, ficando em um local que bloqueia a visão da criatura, ao invés de se esconder em uma posição mais apropriada, como um armário. A descrição da conquista é, rápido, atrás daquela lâmpada de formato conveniente. Isto é uma frase vinda do jogo Undertale, de um momento, bem no início, em que o personagem, monstro Sans, pede para o protagonista, um humano, se esconder atrás de um abajur que possui um formato idêntico ao dele, para fazê-lo não ser visto pelo irmão de Sans, o Papyrus, que até este momento é um caçador de humanos. Jeff é uma entidade que pode ser encontrada na 52ª porta. Ele vai ser uma criatura coberta pelo escuro, e a única parte dele que dá para ver são seus olhinhos brilhantes e tentáculos. Este personagem terá uma loja com vários itens que você pode adquirir por moedas. Jeff também possui um vidro de doações que você pode interagir. Caso você coloque 100 moedas nele, ganhará a conquista, por favor, doe. Uma outra referência a Undertale, já que a descrição dela tem escrito Finalmente posso ir para a faculdade. Isso é uma referência a uma personagem da Vila dos Temes do jogo Undertale. Ela possui uma loja, e uma das opções de compra era literalmente você pagar 10 mil na moeda do jogo para ela poder fazer curso universitário. Uma faculdade que era bem rápida, ela conseguia seu diploma em questão de segundos. A cruz é uma ferramenta recentemente adicionada ao jogo Doors, que pode ser usada por um jogador para imobilizar temporariamente uma criatura. Sendo bem útil, como se deve imaginar. Utilizar este objeto contra NPCs também vai dar a você conquistas especiais. Por exemplo, se você usar a cruz contra Scrooge, ganhará a conquista, eu odeio você. Com a descrição, você podia não ser você só por 5 minutos? Isto é uma referência ao filme Shrek 2, em uma cena em que os protagonistas estão viajando em uma carruagem em formato de cebola, e a viagem demora muito tempo, e um personagem chamado Burro fica impaciente e começa a irritar os outros personagens, fazendo barulhos irritantes para passar o tempo, e Shrek, o personagem principal, fica enfurecido, dizendo exatamente a fala da descrição da conquista. O jogo também vai fazer um comentário engraçado na descrição da conquista, destinada a jogadores que usarem a cruz para aprisionar os olhos. Para quem não sabe, olhos é um personagem bem fácil de enfrentar, já que a única coisa que ele faz é danificar jogadores que olham para ele. O fato dele ter um som característico e emitir uma luz especial que pode ser vista bem fora de onde ele está, faz com que seja bem fácil evitar esta entidade, é só andar ao redor dele olhando para o chão. Usar uma cruz contra este monstro parece desperdício, principalmente porque é um item limitado que poderia ser guardado para criaturas mais perigosas, e caso o jogador resolva usar a cruz contra os olhos, ganhará a conquista, você não pode me ver. Com a descrição, esse provavelmente não foi o melhor uso de um desses, ou seja, até os desenvolvedores vão te julgar por usar um item OP em um monstro tão fácil de se lidar. Existem muitas coisas que foram pensadas pelos desenvolvedores, mas no final, estes elementos nunca foram adicionados porque os criadores do game não achavam que eles combinavam com um título. A conquista, milhares de vários, é um exemplo disto. Originalmente, esta conquista seria dada a um jogador que conseguisse perder no jogo Doors não uma, não duas, não dez, não cem, mas mil vezes. Apesar do jogo Doors ter sua dificuldade, os desenvolvedores não acreditaram que teria tantos jogadores que fossem tão ruins no game a ponto de perder mil vezes. Como seria uma conquista que viria apenas alguns jogadores muito noobs, ela nunca foi sequer adicionada ao game. Apesar que se ela existisse no jogo, eu acho que haveria vários jogadores que perderiam de propósito mil vezes só para consegui-lo. Sempre tem os gamers conquistadores. Gostaria de comentar sobre um jogo criado por mim, lançado na Steam, chamado Simulador Paranormal. Um jogo de investigação sobrenatural, onde você deve mexer em objetos paranormais para descobrir que propriedades incomuns eles possuem e sobreviver no processo. É um game bem legal se você gosta de mistério. Caso queira conhecer mais sobre o jogo, assista a um vídeo que eu criei falando dele, cujo link vai aparecer nos cards desse vídeo. E meu nome é Sa, e gostaria de dizer oi a todos que estão vendo esse vídeo. Abraço! Tchau!